Olá, nerdinhos e todos os fãs de jogos, eu sou o Ogro, aqui estou eu, vocês não vão ver nesse vídeo a minha face, somente as minhas mãos e este é um vídeo tutorial de como mirar melhor, como mirar como um profissional no jogo então eu estou mostrando aqui o meu mouse e a gente vai conversar sobre técnicas de mira para que você possa se sair melhor no Warzone bom, esse vídeo vai ser muito resumido, muito tranquilo, muito básico, muito simples eu não vou ficar falando para você sobre tipo de pegada do mouse, se é pegada de palma, se é pegada de garra eu não quero saber como você segura o seu mouse, como você clica os botões do seu mouse, isso tudo não importa eu vou direto no que é muito importante, eu vou falar da técnica de segurar e mover o seu mouse e eu vou falar de sensibilidade no jogo então primeiro, vocês viram que eu uso uma munhequeira aqui, isso é uma bobagem minha, isso é um tique meu, eu gosto eu acho que com a munhequeira, com a minha munheca, o meu punho, ele desliza melhor no mousepad, isso é uma coisa minha eu sou jogador de tênis, então eu tenho essas munhequeiras, sempre tive, mas é bobagem, é uma grande bobagem não precisa fazer isso, então eu até tirei aqui para não ter nenhum impacto mas vamos lá, vamos para o que interessa quando a gente começa a mexer no computador, o que a gente costuma fazer é, vamos chamar essa parte aqui de bunda da mão beleza? o que a gente faz é, a gente apoia aqui, a parte de trás da palma da mão, no mousepad, a bundinha da mão e a gente mexe o mouse, assim nós mexemos o mouse aqui, apoia a mão a gente não precisa, a gente está mexendo no Windows, está jogando com paciência a gente não precisa de ficar fazendo movimentos muito absurdos tá? isso aqui aliado à acessibilidade alta que muitas vezes você usa no seu computador, no desktop para trabalhar, não importa, isso aqui é o suficiente porém no jogo de tiro vocês vão ver que a gente não pode fazer isso, que é muito menos eficiente que façamos algo do tiro então eu vou explicar por que é interessante e é a escolha dos profissionais dos streamers profissionais dos jogadores profissionais que você use uma sensibilidade baixa no jogo por que? você usa a resolução de 1920x1080 significa que você vai ter 1920 pixels na sua tela horizontalmente e 1080 pixels verticalmente isso significa que se você tiver uma sensibilidade alta demais e eu vou mudar aqui vou colocar a sensibilidade no meu mouse de 50 10 vezes que eu uso é muito provável que com o movimento leve da sua mão você pule muitos pixels de uma vez ou seja, você perde precisão dá pra vocês perceberem o quanto que a minha mira treme fazendo um movimento simples um movimento de um lado pro outro um movimento simples então eu tô perdendo precisão eu tô perdendo pixels eu não consigo ser preciso se eu ver um alvo eu não consigo muitas vezes locar nele com uma velocidade uma precisão razoável se eu não consigo locar no alvo com uma velocidade uma precisão razoável o processo que vai acontecer é o seguinte eu puxo a minha mira eu vou ver onde minha mira está eu vou ver se minha mira tá boa pro alvo e aí eu vou ajustar ela pra direita ou pra esquerda pra conseguir atirar se a minha mira estiver fora eu vou consertar ela se a minha mira passar eu vou consertar ela de novo e às vezes o que acontece é isso você vê um alvo você puxa a sua mira sua mira tá fora fora você começa a atirar você puxa a sua mira pra tentar corrigir e a sua correção ela é longe demais então ela não é legal isso acontece quando você utiliza uma sensibilidade muito alta a sua mira treme você não é preciso você passa muitos pixels de uma vez você perde precisão e você corrige excessivamente se você usa uma sensibilidade baixa e você se acostuma com a sensibilidade o que acontece é com o tempo você desenvolve uma memória muscular o que significa que você meio que tem na sua cabeça exatamente o quanto sua mira se move com o movimento do seu braço dessa forma o seu adversário se tiver aqui em cima na janela você já puxa a mira sabendo onde ela vai cair e você não tem esse reflexo da sua cabeça do seu cérebro de falando ok onde a mira vai cair será que eu posso começar a atirar ou não e quando você corrige a sua mira você corrige a sua mira muito mais precisamente isso nos leva ao primeiro ponto a gente falou um pouquinho de sensibilidade porque que a sensibilidade menor te dá mais precisão ela diminui os seus erros e ela maximiza os seus acertos e aí nós temos um problema com a sensibilidade baixa você não pode apoiar a bunda da mão aqui e aí você não consegue virar a sua personagem certo o que minha mira vira com a bunda apoiada com a bundinha da mão com a traseirinha da mão apoiada é isso aqui é muito pouco se eu precisar virar para as costas eu vou girar o mouse cinco vezes uma, duas, três, quatro quatro vezes e isso me deixa lento num jogo de FPS você não pode tomou tiro ali do lado você quer virar tomou tiro ali da porta e aí, três vezes não dá você está morto tá por essa razão amanhã é a seguinte você descola a bundinha da mão do seu tapete do seu mousepad e você mira com o braço tá o seu braço fica solto você apoia o seu braço aqui você apoia o seu braço no descanso da cadeira você apoia o seu braço na beira da mesa não importa mas você deixa o seu o seu pulso levantado tá a bundinha da mão ela fica levantada ela não encosta e aí você tem um movimento mais fluido você encosta você usa os movimentos curtos com a bunda da mão encostada se você preferir para fazer ajustes finos na mira né a sua mira já está no alvo e você quer ajustar um pouquinho o seu alvo está mexendo um pouquinho está andando de lado aí você puxa aqui ó mas você precisar de virar é assim a gamba de movimento aqui do mouse ó com o seu braço apoiado e com a mão livre a gama de movimento é muito maior tá ainda assim com a sensibilidade baixa provavelmente você vai começar a dar remada que meus amigos chamam carinhosamente já jogaram no meu pc falaram assim caramba o seu mouse o seu mouse pad sua sensibilidade é tipo o volante de caminhoneiro você vai fazer o volante de caminhoneiro não tem problema ó mas aí você deu um 180 você até passou um pouquinho do 180 tá vendo isso é costume cara te atirou imediatamente das costas tá aqui ó cara te atirou das costas tá aqui tá aqui tá vendo você vai mexer bastante o seu mouse e aí fundamental que você tenha uma mesa espaçosa um mouse pad espaçoso vou mostrar aqui pra vocês o meu meu mouse pad tem 75 cm quando eu preciso da extensão dele completa tá disponível então recomendo tem mouse pads de 50 60 reais desses na internet com 70 cm ou mais de de largura é bom com o tempo você se acostuma tá ah minha mira ficou muito dura eu tô com dificuldade de virar meu personagem com a sensibilidade baixa baixa aos pouquinhos se você tava usando 30 baixa pra 20 joga um pouquinho baixa pra 12 vai jogando até acostumar né eu no overwatch eu lembro que eu usava 3 325 alguma coisa assim pra jogar de hitscam então era uma sensibilidade extremamente baixa mas o overwatch você não toma tanta costinha é um jogo orientado ao objetivo geralmente o seu o seu adversário está na sua frente o code é muito mais rápido muito mais dinâmico então você não pode se dar a esse luxo tá então foi aqui as dicas e as técnicas que os profissionais usam pra mirar né sem a bundinha da mão apoiada com a sensibilidade baixa e a explicação do porquê usar a sensibilidade baixa fechou espero que vocês tenham gostado deixe aí o seu comentário deixe o seu like se inscreva no canal espero que essa técnica te ajude a mirar melhor mais rápido mais preciso que você use o braço pra mexer pra virar o seu personagem pra fazer os ajustes mais rápidos e que você use o seu punho somente pra fazer os ajustes finos fechou um grande beijo do ogro até a próxima a próxima Obrigado.